Música Música Para ter qual aconteceu lá em São Paulo e Guarulhos Galera Música 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 A gente vai deixar um barco para pagar a água, vou começar a passar o tempo para agora. Hoje já tem uns reais. A gente não sabe agora do aeroporto que está tendo a capacidade de fazer. A gente já disse que agora foi sábio e tudo bastante na verdade. A gente vai passar o pedaço para nós para vocês. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number and your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Thank you for flying with us. A gente vai ter um terminal também. Porque pra mim o que era melhor era construir um outro terminal no outro lugar ficar pista. A gente vai ter um terminal também. Mas, bom, vamos tirar os barcos aqui do barco. Vamos lá, vamos tirar os barcos aqui do barco. Vamos lá, vamos lá. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Ok, the cabin is secured. Have a good flight. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão lançados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneção com o circo afidelado durante todo o tempo. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas, pronto para conectar o rebocador. Puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendem o aviso de não fumar e verificem o travamento da luzinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, bloquem-na sobre o nariz e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui um sustentador de direção inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Seja a sua. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 300 200 100 50 40 30 40 40 10 80 knots 80 30 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 32 32 ou abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. 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 Thank you. O que é isso? 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 O que é isso?